Vou mostrar aqui agora a Hotbox, como nunca acho que mostraram, certo? A tensão de cada amassado está de um jeito. Reparam para você ver que esses cinco aqui... Vamos não contar com esse aqui daqui, que ele está igual ao do outro. Vamos contar só com esses quatro aqui, certo? Então, esses quatro estão mais fundos, certo? Esses três da frente com esse último aqui, eles estão mais rasos, certo? Então, a Hotbox volta todos? Sim, ela volta. Só que o que acontece? Nesses aqui, ela volta e não estraga a pintura. Nesses aqui, ela volta e também não estraga a pintura. Porém, o seu risco nesse aqui é muito maior, certo? Por que é maior? Força a máquina tem, mas a máquina não suga a lata. Ela não traz a lata para cima, ela aquece a lata e a tendência do aquecer é a lata voltar à sua origem. Então, se eu pôr nesse aqui, se eu pôr no outro, beleza? Certo? Se eu pôr no outro, beleza? Agora, a lata vai esfriar, vai descer ou eu vou ficar com um pano úmido e vou estar esfriando a lata para me repetir o processo mais vezes. Beleza? Agora, vou mostrar a vocês o seguinte. Olha, eu vou dar um grau na câmera aqui para vocês verem, certo? Um amassado daqueles quatro que a gente separou, mas tenso um pouco. A máquina, ela pode estar tanto no meio, como eu posso trazê-la assim, como eu posso encostar, como eu posso não encostar. Ela vai trazer de todo jeito, certo? Ela vai aquecer a chapa de todo jeito. Ela aqueceu a chapa, a tendência é o amassado voltar à sua origem. Então, vamos lá, ó. Máquina ligada. Aí, se eu deixar ela sozinha, certo? Aí, ela volta, ela esfria e ela desce. Para mim, não deixar ela descer, eu tenho que segurar a máquina mais um pouco, certo? Só que eu segurar a máquina mais um pouco, eu tenho um pouco de risco da tinta não aguentar. Na verdade, não é a tinta não aguentar, é o Greenies não aguentar, certo? Reparam, você vê, ó, que a chapa vai esfriando, ela começa a voltar. Nesse prazo, se eu tiver um acesso e conseguir colocar a ferramenta, chegar lá, eu já fiz a mocinha, entendeu? Então, quando a galera fala assim, cara, a Hotbox não funciona. Não, não é que a Hotbox não funciona. É que, se a ferramenta for, cara, eu faço bem, bem, bem mais rápido de uma vez, certo? Porque a Hotbox, ela traz muito rápido. Certo? Mas, ou eu trago para passar e eu vou com o martelo e espalho, certo? E aí, você fala, cara, se eu tivesse com a ferramenta, eu ia lá e eu já vinha trazendo ela, já finalizando. Entendeu? Eu não ia precisar, se eu não errasse, eu não ia precisar bater ela, certo? Então, por isso que a galera fala que não funciona, funcionar, ela funciona. Só devido a experiência da pessoa, às vezes é muito mais rápida a ferramenta do que a máquina, entendeu? Então, olha pra você ver, eu não mexi na câmera e ela voltou um pouquinho. Aí, eu vou lá e puxo mais um pouquinho. Cheguei no limite, no limite, que até saiu fumaça, certo? Daí, ela pode chegar, descer mais um pouquinho, ela vai descer mais um pouquinho, certo? E eu posso chegar numa outra mais forte, eu posso puxar essa outra mais forte, olha lá o que aconteceu. E aí, por que que isso aconteceu? Te contaram isso? Não, não te contaram. Se o amassado que você está fazendo tiver próximo à travessa, o próximo, o final da chapa e tenha a força da lata, está mais forte nesse ponto, a tendência é na hora que você aquecer, a lata descer, não subir. E aí, como que eu resolvo esse problema? Cara, é simples. Você vai dar indução de um lado, de um outro, de outro e de outro. Ou, simplesmente, você vai passar a indução. O que que vai acontecer? A lata vai esquentar nesses pontos, ela vai sobreaquecer nesses pontos, as moléculas vão se mexer e vão travar o amassado. E aí, você consegue puxar o amassado, ok? Olha, repara que esse aqui ficou um pouquinho, certo? E aqui a gente fez e ele desceu, ok? Então, o que que a gente vai fazer? Vou fazer indução, cruzando a indução, certo? Ou eu posso só fazer assim e agora eu vou no amassado. Vocês vão ver que o amassado agora não desce mais, olha. Ele não desce e eu consigo puxar o amassado. Como é um amassado muito profundo, certo? Se eu segurar a ponta, a máquina vai trazer. Ela vai aquecer para esse amassado levantar. Porém, o venise não vai aguentar, certo? Então, você traz, espera um tempo e depois você repete. Se eu ficar segurando muito tempo a ponta no mesmo lugar, eu vou amarelar a tinta. Eu vou amarelar a tinta não, eu vou amarelar o verniz, certo? Por que que eu vou amarelar? Eu estou aquecendo o verniz. Então, pinturas prata, branco, pérola. Então, para você trabalhar, você não pode deixar a máquina muito tempo. Então, por isso que a máquina, a regulagem dela é digital. Para você poder chegar no nível de segurança. E aí, como que eu faço? No caso aqui, eu já amarelei. Está dando para ver lá. Eu já amarelei a tinta já. E esse aqui, eu não cheguei a amarelar. Só que ela não saiu. E aí, eu vou lá e vou tirar ela. Ó, tirei ela, certo? Aí, como que eu faço para mim não amarelar? Não posso ficar muito tempo com a máquina. Ah, então quer dizer que a máquina não dá conta de trazer, não. A máquina traz o verniz e a tinta que não aguenta. Entendeu? Então, é aí aonde que poucas pessoas já falaram disso. A máquina faz qualquer amassado. Cara, a máquina tem força para dar indução em qualquer ferro. Porém, a tinta não aguenta. Certo? A máquina que eu trabalho, ela faz tanto a indução na lata, no ferro, como no alumínio. Certo? Só que o alumínio, ele dissipa muito calor. Ele dissipa muito calor. Então, você deu indução nele, a dissipação de calor é muito grande. Então, aí tem uma regulagem específica na máquina para você fazer o alumínio. Já lá fora, já tem a máquina de hotbox específica para o alumínio. A máquina de choque específica para o alumínio. Entendeu? Então, varia muito. Olha, esse amarelou. Certo? De lá amarelou. Ó, esse amarelou. E esse é a sombrinha. A gente vai nesse outro aqui agora. Certo? Vou nele. Aí, eu não vou encostar a máquina. Não preciso nem encostar a máquina para ela trazer. Cheguei no limite. E saiu até fumaça. E ela vai esfriar e ela vai descer. Ou eu espero ela esfriar. Certo? Ou eu vou lá com pano úmido e... Bato ela de uma vez. Ok? Essa aqui que você está vendo é a que a gente fez e amarelou. Estou deixando ela por último ali para me mostrar o amarelado. Agora, a gente vai nessa aqui, fraquinha. Que nem a câmera está pegando ela direito aqui. É bem fraquinha mesmo. Certo? Olha, tem uma outra aqui. Vamos nessa aqui. Pronto. Ficou muito antiguinho. E se eu demorar com essa máquina, o que acontece? Acontece isso aqui. Se você ficar muito tempo na chapa, vai acontecer isso aqui. Ela vai queimar a chapa. Certo? Então, a Hotbox, ela funciona? Funciona. Mas ela funciona muito bem para amassados leve. São amassados que não ficam muito... Não estão muito tensos. Não porque a máquina não vai trazer esses amassados, como eu falei. E não porque não tem como fazer. Não. Tem como fazer. Mas você vai ter que ficar puxando, puxando, puxando. Entende? E se a sua ferramenta for, você faz. Então, tem muita gente aí, às vezes, liga e fala. Cara, eu quero uma Hotbox, não sei o quê. E você sempre pergunta. E aí, você sabe a técnica do martelinho de ouro? Não, cara. Eu vou fazer curso ainda. E fala, cara, então o preço que você vai comprar uma Hotbox, faz um curso. É muito mais viável. Porque se você sabe a técnica do martelinho, cara, a Hotbox, ela te ajuda. Certo? Agora, se você não sabe a técnica do martelinho, a Hotbox não vai te ajudar em nada. Certo? Como que a Hotbox é top, mano? Que eu uso ela bastante. Quando você pega a porta e tá aquelas ondulações na chapa. O tempo que você vai ficar ali massageando essas ondulações ou batendo com um toquinho, se der, nem sempre dá pra você vir com um toquinho. Aquele tempo ali, você só chega com a Hotbox e só chega assim, ó. E a chapa vai vindo todinha. Certo? Aí você trouxe a chapa, se precisar, você dá uma espalhadinha e foi embora. Entendeu? Então, eu uso a Hotbox muito pra isso. Acelera meu processo. Ó, olha aqui, ó. Mexi com a câmera agora, ó. Aquele amarelo que eu mostrei. Uma, duas e três, ó. Tá vendo? Isso aqui, esse amarelo, já não sai mais. Entendeu? Isso aí não adianta lixar, não adianta polir, não adianta fazer nada. Isso não sai mais. E por que que isso aí aconteceu? Porque eu fiquei muito tempo com a máquina. Eu fiquei, puxei, depois puxei de novo, depois eu fui de novo. Certo? Então, pra você comprar essa máquina aí, você tem que comprar, colocar uma peça pra você ter um teste. Vai lá, vai fazendo amassado, vai testando, vai regulando ela até que ponto que ela chega, entende? Você trabalhar com ela menos tempo, demorar ela, tirar ela mais rápido da peça, você não chega a amarelar e não chega a queimar a pintura. Porém, também, você não vai trazer tão rápido. Você vai ter que repetir o processo mais vezes. Entendeu? Agora, quando você deixa ela um pouco mais tempo, o amassado em si, ele tende de sair muito mais rápido. Porém, você tem que ficar esperto pra você não queimar a pintura. E se você cochilar, a chapa vai queimar. Por que que ela vai queimar? Você deu indução a primeira vez, você foi lá e aqueceu. A segunda vez, ela pegou aquela temperatura, vamos por que ela esteja em 80 graus. Ela pegou 80 graus e deu mais energia ali, entendeu? Quando você tá com a chapa fria, ela começa do zero e vai embora. Mas você tá com a chapa já quente, então você vai repetir o processo, você vai aquecer bem mais rápido. Certo? Então, são detalhes pra você trabalhar com a máquina que você tem que saber em qual cor você vai trabalhar, em qual tipo de amassado que você vai trabalhar. Se der o efeito contrário, como que você vai fazer pra voltar aquilo ali. Ah, eu tenho um amassado no vinho, ela volta. Cara, tá muito tensionado. Força a máquina tem, mas o verniz e a tinta não vai aguentar. Então, não resolve você ir lá e trabalhar com essa máquina. O seu risco é muito grande. Outra coisa que perguntam muito. Tem um risco. A Hotbox volta o risco? Vamos ver se volta. E aí? Será que voltou? Certo? A lata tá esfriando e o meu risco tá voltando um pouco. Certo? O que que acontece? Ela tira o risco, ela não tira o risco. Só que ela faz o risco ficar mais raso. Certo? Então, ela acelera o processo pra você. Então, o risco tá meio profundo. Certo? Ele tá meio profundo. O que que acontece? A máquina, ela aquece, a tendência é voltar a chapa. Certo? Então, esse risco que era profundo demais, ele ficou mais raso. Certo? Então, pra que que eu vou repetir o processo se eu sei que daqui ela não vai tirar o risco. Certo? Ela já pegou, bem dizer, é bem dizer que ela pegou um quarto do amassado. Então, já resolviu bastante pra mim. Aqui, agora, eu acabo na ferramenta. Por quê? Se eu chegar aqui agora, certo? Eu posso até atravessar ela aqui, ó. Ó. Ela não vai conseguir tirar ele todo. Certo? Ela vai esfriar e ele vai voltar no mesmo resultado que ele tava. Certo? Então, eu simplesmente tô aquecendo a chapa, aquecendo a chapa mais aqui, correndo risco de amarelar. Tá? Entende? Então, eu puxei uma vez, deu a diferença ali, cara, já tá show de bola. Já valeu a pena. Se eu insistir, o que que vai acontecer? Ó, voltou, né? Se eu insistir, o meu risco não vai mudar em nada. Mas vocês vão ver daqui a pouco o que que vai acontecer. Certo? Então, não adianta querer fugir da técnica do risco, do vinco, do amassado em cima do design com a hotbox. Certo? Ela vai, pode chegar a melhorar alguma coisa, mas seu risco é grande. Então, eu usei a hotbox pra fazer o travamento da chapa pra mim não perder o serviço. É uma máquina específica pra isso? Não. Ela consegue travar qualquer chapa? Não. Certo? Sim, principalmente se a chapa for, vamos pô, se o esticado for muito pequeno. Certo? Ela não consegue fazer o mesmo travamento que a máquina de choque faz. Entende? Então, uma coisa é a máquina de choque e a outra coisa é a hotbox. Então, não adianta querer comprar a hotbox pra travamento de chapa e pra função dela. Isso vai chegar uma hora que não vai dar. Certo? Então, no caso, você tem que ter as duas máquinas. Só que a hotbox, eu sempre falo assim, a hotbox é pra quando você tá folgado, mano. Você tá folgado financeiramente, tem loja e você quer comprar uma máquina ali que vai te ajudar em umas certas horas. É pra isso, mano. Agora, não é pra você comprar uma máquina dessa e achar que ela vai fazer 50% dos seus amassados. Ela não vai fazer 50% do seu amassado. Certo? Então, aqui vocês viram que o leve, ela tira top. Certo? O mais profundo, ela tira também. Mas você tem que repetir o processo mais vezes. Se você tomar cuidado, não amarela. Mas se você não tomar cuidado, vai amarelar a chapa. Ela vai trazer só que a chapa, o verniz vai amarelar. Ah, e lembra que eu falei que eu vou mostrar o que acontece se eu ficar insistindo no risco ou no vinco? Então, deixa eu apagar a luminária pra ficar mais fácil. Olha aqui, ó. Nosso risco tá aqui, ó. Certo, ó. Um pouquinho amarelado, ó. Um pouco amarelado. Então, por quê? Eu tô trabalhando numa chapa... Eu tô trabalhando numa chapa... Ó, nosso risco tá aqui. Eu tô trabalhando numa chapa de cor clara, certo? E eu insisti num processo que eu vi, tava ali na minha frente, me mostrando que ele não vai vir. E eu tô insistindo, querendo que ele venha. Então, se eu vi a primeira puxada, cara, pronto. Ali não amarelou, ali tá top, você acaba na ferramenta. E eu tô trabalhando numa chapa de cor, tá top, você acaba na ferramenta.